Senhor, que as minhas motivações te glorifiquem Que em minhas motivações eu diminua Que eu possa contribuir com o Teu reino Sendo eu um vaso transparente Não ofuscando a glória que é do Senhor Refletindo a glória que é de Deus Só a Ele todo o meu louvor Purifica as intenções Que vem do coração Como o ouro é refinado E no calor das provações Assim tens purificado Revelado que a excelência do meu vaso É de Deus Sou um vaso transparente Sacrifício de louvor Manifesta a Tua glória em minha vida Meu Senhor Sou vaso transparente Verdadeiro adorador Que me aches em louvor Glória e honra a Ti, Senhor Senhor, que as minhas motivações te glorifiquem Que em minhas motivações eu diminua Que eu possa contribuir com o Teu reino Sendo eu um vaso transparente Não ofuscando a glória que é do Senhor Refletindo a glória que é de Deus Sou a Ele todo o meu louvor Purificar as intenções Que vem do coração Como o ouro é refinado E no calor das provações Assim tens purificado Revelando que a excelência do meu vaso É de Deus Só de Deus Só de Deus Sou vaso transparente Sacrifício de louvor Manifesta a Tua glória em minha vida Meu Senhor Sou vaso transparente Verdadeiro adorador Verdadeiro adorador Que me aches em louvor Glória e honra a Ti Senhor 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 Para uma viva esperança Eu fui gerado Uma herança incorruptível Incontaminável Um coração blindado No sangue de Cristo Um coração blindado Um coração blindado E purificado E purificado Sou vaso transparente Sacrifício de louvor Sacrifício de louvor Manifesta a Tua glória em minha vida Meu Senhor Meu Senhor Sou vaso transparente Verdadeiro adorador Que me aches em louvor Glória e honra a Ti Senhor Glória e honra a Ti Senhor Glória e honra a Ti Senhor Glória e honra a Ti É Glória e honra a Ti Senhor A Ti Senhor Glória e honra Glória e honra Glória e honra a Ti Glória e honra